Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Concept Shop. Claro, sempre trazendo muitas novidades pra vocês. Hoje vamos fazer um unboxing desse kit elétrico pra vinho. Esse daqui, ó, é recarregável, tá? Eu vou abrir agora a caixa pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Vem com todos os acessórios. Vou mostrar primeiro. Vou começar retirando aqui, ó, o abridor elétrico, que por sinal é muito bonito. Tem esse designer incrível, tá? Vai ficar bem bacana aí na sua cozinha, todo em preto. O material dele é um plástico bem resistente, tá bom? Aqui, como vocês podem perceber, né, o local em que vai ser retirada a rolha. Aqui atrás, vocês conseguem colocar as quatro pilhas. E aqui são os botões pra que você possa utilizar o abridor de vinho elétrico. E aqui temos os acessórios, né? Aqui é a rolha de vácuo, que ajuda a remover o ar da garrafa aberta, né, pra armazenamento de curto prazo. Ela é toda em plástico também, tem um detalhe preto, combinando com o abridor. Aqui nós temos também o servidor, né, ou dosador de vinho, como vocês prefiram. Também com esse mesmo designer, né, combinando o kit completo em preto. E aqui o detalhe em plástico, super resistente também. E aí vai evitar respingos, né, do vinho, sujeira. E aqui, ó, por fim, temos o cortador de folha, que remove facilmente a folha protetora e decorativa do vinho. Você não precisa fazer esforço, né, com faca ou tesoura pra poder retirar aquela folha do vinho, a embalagem, tá bom? Sem esquecer também do manual de instruções, né, caso você queira tirar alguma dúvida sobre o produto, você encontra todas as informações aqui. Bom, pessoal, é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse unboxing, tá? Não esquece o link pra você comprar o seu abridor de vinho elétrico, o seu kit, na verdade, né, porque vem com todos os acessórios. Tá aqui na descrição, você também pode curtir o nosso vídeo, comentar, deixar a sua sugestão, a sua pergunta, que a gente vai interagir com você, tá bom? E claro, não se esquece, compartilha o vídeo aí com os amigos, com todo mundo. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!